Tem assessor de político pegando travesti no pistão, levando pra motel na Pituba e fazendo barraco. Olá, Ronaldinho. O rapaz tá indo embora. É aquele carro dali, ó. É aquele carro dali. É aquele carro dali. Tem que falar com a Americona, com a desgraça que fugiu. Não é comigo. Não é bom. Eu quero acreditar. É isso, pra você se defender, entendeu? Não é difícil. Não viu o que foi que aconteceu com você, hein? Aí, um segundo desceu, disse que não queria pagar. Ele pagou até, ó. Aí tá uma ficharia aqui gritando, aí desceu muito, um expedito. Eu desci sem roupa, porque arrancou minha roupa dentro do quarto, mexeu de morro, não tinha como vestir roupa. Já saiu no carro, passou por ele. É isso que passou atrás da viatura. Passou por ele. Se você não vira por conta, eu arrependi o tempo. Até agora, segurou ele na galera, até agora. Foi aquele menino ali que eu queria segurar. Assessor de político, eu já tenho até o nome dele, hein? Eu já tenho até o nome dele, é assessor de deputado, hein? É assessor de deputado, hein? Eu vou dizer o nome dele, hein? Rapaz, não adianta me ligar, né? É, né? Tem gente aqui me ligando aqui. Tá achando que... Eu não vou dizer o nome, hein? Venha pra cá. Ô, Ronaldinho, tá achando que... Pegou o travesti no pistão, chegou lá e não pagou a menina. Ramon Marjoli, diretor do Brasil, gente. Ramon Marjoli, diretor do Brasil, gente. Você se confundir ali, Ramon Marjoli? Eu nem ando nesses locais, José, eu vou falar a verdade. Eu tô lhe perguntando uma coisa. Você se confundiria ali... Tem até uma imagem melhor no final. Bota aí a imagem pra... Ramon, você... No final, meu filho, que ela vem do hotel. Bota aí, Ramon Marjoli. Você vai se confundir aí ou não, Ramon Marjoli? O Zéu, com aquela... Como ela mesmo relatou, né? A voz de pato, tá difícil, né? Aquela voz de pato ali, meu irmão. Você se confunde aí, Ramon? Eu não tô confundindo. Aonde, Zéu? Hein, pai? Esse lourão aí perto de você, hein, pai? Aí eu entreguei pra Juruna, que guarda essa... Você se confunde aí ou não se confunde? Tá gaguejando por quê? Não, rapaz. Como é que vai confundir o Zéu? Hã? Não tem como não, irmão. Tem não, né? Olhou, já viu, já. Aqui entre nós, viu, Ramon? Só aí você, viu, Ramon? Hã? Eu conheço polícia que já se confundiu. Ah, é aquele, né? Mas ali é parceiro. Meu Deus do céu! Olha o presto! Ali é amigo, ali é amigo, ali é amigo. Inclusive, o repórter Leandro Almeida aí quase que ia, hein? Quase que se confundiu também. Mas pra mim é o seguinte. Isso é preconceito. O cara pegou o travesti, sabia que era travesti. Chegou lá dentro. Eu não vou pagar! Eu não vou pagar! É esse aí, ó. O que passou atrás da viatura? Passou por eles. O que você ia vir do porco? Eu aprendi o que até agora segurou a mão na galera. Até agora ele viu. Foi aquele menino ali que eu queria segurar. Eu quero uma ocorrência, um corpo de delito. Tô aqui com uma cara cheia de murra, ó. Fui espancado, né? O carro que passou atrás da sua viatura agora. O nome tá ali registrado. O cara é assessor de um deputado, hein? Sim! O cara é assessor de um deputado. Eu tenho o nome dele aqui, hein? Como é, rapaz? Pode ficar assim. Hã? Não, não. Não, não. Ele não toca na estaca zero, não. Eu tô na rua trabalhando, tô passeando. Não, para em juízo! Eu vou chegar no quarto e levar vários nomes na casa. Eu tiro a estaca zero desse bolo aí. Tem nada a ver. Tem nada a ver com a estaca zero aí. E o sistema é bruto. Ai, meu Deus. Esse aí, esse aí! Pega o cara, esse aí, hein? Passou por eles. Esse aí! Eu sou sem a bruta do porco, mas eu aprendi o que nem que até agora segurou a mão na galera. Foi aquele menino ali que eu queria segurar. Eu quero uma ocorrência, um corpo de delito. Tô aqui com a cara cheia de murra, ó. Fui espancada, né? O carro que passou atrás da sua viatura agora. O nome tá ali registrado. Porque pega documento, não pega? Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Tá ali registrado. Eu quero fazer o corpo de delito fazer a ocorrência. Que isso não pode ficar assim. Vem cá, vem cá, vem pra mim aqui. Oi, Kralmeida, vem cá. Eu quero chegar no quarto e levar vários morros na cara. Vem cá, meu filho! Tá com medo de quê? Tô indo, tô indo, tô indo. E aí, tudo em paz? Tudo certo, meu caro. Você se confundiria ali? Bora! Cadê? Cadê? Mostra pra ele! Esse não. Aí é o assessor do político, eu vou dizer o nome daqui a pouquinho. Essa aí, boa. Não, é boa lá vindo. Venha pra mim, vem pra mim, hein? Bota lá vindo. Eu quero... Ih, Kralmeida. Você é um cara especialista, especializado. E ali, você se confunde? Olha lá, pode olhar. É ele ou ela, Ícaro? Rapaz, é complicado de dizer. Tá meio escuro. Cinegrafo, não é uma luz? Isso aqui é do poste, né? Essa luz aí é do poste. Sim, e aí? Ó, de costas assim é bastante complicado. Você vai? Rapaz, eu não vou. Eu não vou. Mas assim, qualquer assessor na escuridão, depois de algumas cervejas, pode se complicar aí, viu, companheiro? Daqui... O pessoal da Estaca Zero, será que se confunde? Aí tem que perguntar. Daqui a pouquinho a gente pergunta. Tem que perguntar. Tem um povo aí da Estaca Zero aí, quem é que se confunde, hein? Tem que perguntar. Tem muito show, sono, não é? Essas coisas, meu pai. Olha lá, Ícaro, vai ou não vai? Eu não vou. Não vai, não? Não vou, não vou. Não vou, é sério. Você é decidido, não vai. Não vou. Não vai? Nem com o juiz, com o negócio? Agora, assessor é colega de... Assessor de polícia. Colega de profissão da gente, né, bicho? Eu não sabia de... Como é, rapaz? É, peraí. O assessor é colega também, hein? É colega da gente. Daqui a pouquinho, Ícaro. Ó, antes de tudo, queria que você mandasse um beijo pra dona Carolina e dona Marieta, minhas avós que estão lhe assistindo. Dona Carolina e dona Marieta, o sistema é bruto, viu? Seu Carlos, lá em Serrinha. Ô, seu Carlos, cuidado com o seu neto, que o sistema é bruto, viu, seu Carlos? O sistema é bruto. Você se confunde, né? Depois de que Arvalo, Ícaro Moito vai dizer se ele pegaria ou não, viu? Mas teve assessor aí que não pagou. Então, vou perder... Tchau, tchau. Tchau, tchau.